Eu não acredito que essa música não seja desses caras, que é Twist and Shout dos Beatles, que não é dos Beatles. Como assim, cara? Essa música está presente no primeiro álbum dos Beatles, o álbum de estreia deles, o Please Place Me, de 1963, mas só que essa música é uma música de uma dupla de compositores chamada Phil Medley e Bert Russell e essa música foi gravada pela primeira vez por uma banda chamada The Top Notes. Esses dois caras não são dessa banda, eles compuseram a música e essa banda gravou essa música em mil novecentos e sessenta e um, ou seja, dois anos antes dos Beatles regravarem, né? É, o Top Notes, cara, foi uma banda assim que teve ativa entre mil novecentos e sessenta e três, mas não tem, não chegou a ter um álbum lançado. Eles tiveram contrato com três selos ali e nesses selos eles gravaram um total de seis símbolos, mas não tem um álbum completo e tal. Se você escutassem a versão do Top Notes, ela é bastante diferente assim da versão dos Beatles assim, em termos de pegada, né? Um detalhe, antes de falar do Top Notes mais um pouquinho, antes ainda dos Beatles regravarem essa música, em mil novecentos e sessenta e dois, uma banda chamada The Isley Brothers gravou essa música também e essa música na gravação desses caras, ela entrou pra lista do Billboard entre as quarenta mais executadas. E se você escutar a versão do Isley Brothers, ela é muito parecida com a versão dos Beatles, então muito provavelmente os Beatles conheceram a música não pela original, conheceram por essa regravação. Que também quem fez cover nessa música o The Who. Tem outras bandas que fizeram cover, né? Pois é. The Mama is a the Papa também fizeram. Sim. Isso posterior aos Beatles, né? Sim, 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 exatamente. Só que a primeira versão se você escutar, ela tem uma pegada mais rockabilly. Uhum. E a segunda versão tem aquela coisa mais marcada, né? Mas são versões muito boas, né? Você vai poder conferir aqui embaixo nos links que a gente tá deixando aqui. E aí tem uma coisa que é muito curiosa, as duas bandas que gravaram originalmente essa música e com as quais essa música, até a segunda teve alguma repercussão, mas nenhuma estrondosa quanto os Beatles, são bandas de caras negros. Isso tem muito a dizer sobre a nossa sociedade, né? A música negra, de um modo geral, a história negra, de um modo geral, é muito apagada, né? Então, aquela coisa, a música negra, todo mundo fala, acho legal, mas quando um cara branco toca a música negra. Então, tem essa nuância aqui que é uma coisa a se pensar, né? Sobre isso, né, cara? O George Martin, né? Que era o produtor dos Beatles, né? Que não é o George R. R. Martin do Game of Thrones. É o George Martin dos Beatles, né? Considerado aí o quinto Beatle. Ele contava o seguinte, que o John Lennon estava muito resfriado quando foi gravar essa música. Ele estava muito rouco e tal, enchendo a cara de pastilha. E aí, ele quis fazer dois takes da música. Fez o primeiro take. O segundo take, ele não conseguiu fazer porque o John Lennon ficou sem voz. E o primeiro take, se você observar, a voz do John Lennon está um pouco fora do que é normal. Está mais rasgado um pouco. Rasgado, exatamente. Então, ficou legal essa gripe dele, essa respirada dele aí. Deu uma nuance aí na música, né? Ficou um negócio legal. Essa música, nas mãos dos Beatles, né? Ela atingiu o segundo lugar em execuções nos Estados Unidos. E foi o único cover dos Beatles a vender um milhão de cópias. E a atingir as dez mais tocadas nas listas de parada de sucesso nos Estados Unidos. Porque normalmente os Beatles conseguiam essas façanhas com músicas autorais. E esse foi o cover deles, que não foi o único cover que eles fizeram, né? Eles fizeram até cover de Bessa Memúcio. Se você procurar, tem... Sabe aquela música? Bessa Memúcio? Tem os Beatles tocando e tal. Olha a saca! E eu jurava de pé junto que essa música era dos Beatles, né? Essa música sempre foi muito executada, foi muito conhecida. Mas em 1986, ela fez parte da trilha sonora daquele filme Curtindo a Vida Doidado. Nossa, pode crer! Esse filme tem uma hora que tem uma parada, né? Na rua, né? Uma parada, assim, de banda e tal, aquela coisa toda. E aí o Ferris Bueller entra na parada ali, ele pega o microfone e começa a cantar Twisting Shop. Logicamente, ele não tá cantando de verdade. É a música original, tá tocando ali no fundo e tal. Essa aparição dessa música nesse filme, que é uma música de sucesso, num filme de sucesso, fez com que essa música, em 1986, entrasse pra Billboard Hot 100, atingindo a 23ª posição. Então, você imagina, né, cara? Porque em 1976, quer dizer, tantos anos depois da música ter sido lançada e regravada e tal, essa música chega de novo a essa execução por força de um filme, por força de Hollywood, né, cara? E é uma música assa, assim, eu me divirto muito. Eu toco essa música com a minha banda, assim, e a gente quando toca é muito divertido. Quando a gente tá com o público, quando existia público e antes de pandemia, né, essas coisas ali, né, que a gente ainda tá guardando a memória aqui, vamos voltar, né, em breve, daqui a uns 5 anos, sei lá, né, A gente falou assim, é um música que sempre levanta a galera, que eu me amarro, é simplesinho de tocar, mas é muito gostosa, assim, é uma parada legal, assim, né, galera? A gente se diverte tocando ela, né, cara? A gente se diverte, né. Tchau, tchau.